Bom dia Elvis Passos, meu nome é Mayara, eu quero agradecer muito pelo que você fez para ter conseguido encontrar meu pai, Elimar Rodrigues Gomes. Eu fiquei feliz e emocionada, nós já conversamos com chamada de vídeo, que você seja feliz e eu tenho muito que agradecer você. Meu nome é Carol, estou muito feliz por você ter conseguido encontrar nosso pai, estou muito feliz que Deus cuide de você e da sua família. Um grande abraço a você e a todos da Rádio Imigrante.